É óbvio que com uma nova atualização do jogo a gente sempre fica focado nos conteúdos principais, novos Brawlers, aí tem também o novo passe, novos modos de jogo e essas coisas. Só que em cada atualização tem as coisas secundárias, as coisas que às vezes você até esquece e em algumas atualizações eu esqueci por mais tempo. Só que dessa vez aqui eu lembrei que eu ia trazer isso pra vocês, um negócio bem top que chegou nessa última atualização, beleza? Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal, meus amigos. Olha só, Supercell lançou duas coisinhas interessantes pra dois Brawlers bacanas aqui e eu quero mostrar pra vocês. Nós temos isso aqui, olha só, a nossa Eevee com duas engrenagens, uma épica e uma mítica, né? A mítica chegou agora nessa última atualização, interessante, já que eu estou aqui, sempre que eu abrir assim um Brawler eu vou pegar e vou gastar o meu ouro cupando aqui todas as engrenagens do Brawlerzinho. Porque, cara, uma doideira, né, rapaziada? É bom deixar isso aqui, eu não tenho ouro ainda pra colocar em todos os Brawlers do jogo, mas a gente vai fazendo isso aqui, desse jeito que vocês estão vendo. Então nós temos duas engrenagens, uma mítica e uma épica pra nossa Eevee. Além dela, a Amber também recebeu e a Amber eu vou fazer o mesmo processo aqui, rapaziada. Vou liberar todas as engrenagens dessa meninona, porque é daquele jeito, rapaziada. É um Brawler a menos pra liberar engrenagens e olha que a gente vai ter trabalho para liberá-las aí conforme o tempo, beleza? Então, como eu estava dizendo pra vocês, mais outra engrenagenzinha mítica aqui, né? Olha só, nós temos dois Brawlers com engrenagens míticas e épicas, o que é muito interessante. A da Eevee traz ali o quadrigemos que é um filhotinho a mais pra ela. E a da Amber é o líquido pegajoso, que agora o líquido inflamável da Amber também desacelera os inimigos em 20%. É bem interessante, não testei ainda aqui contra jogadores reais somente lá no aplicativo de desenvolvedor, então a gente vai testar as duas nesse vídeo, beleza? Vamos que vamos, meninôncio. Combate duplo, a gente começa aqui no combate com o Igor Clashion. Olha só, meninão, brabo dos deuses, Igor Clashion jogando de Ashezão e a gente tá jogando de Eevee Baico. Vamos lá, vamos lá. A Eeveezinha aqui, meu amigo. Que vizinha, é interessante jogar com ela, cara. Bem interessante jogar com ela, aliás. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Peguei, beleza. A gente tem os riozinhos pra andar aqui. A habilidade passiva dela é muito boa. E eu acho... Deixa eu ver aqui se tem gente desse lado aqui. Eu só acho que a gente ficou cercado. Só acho, só acho. Bom que a gente tem o acessório da Eevee aqui, né? Pra utilizar. E eu preciso utilizar a parada dela aqui com... Minxi, o meninão morreu ali. Vou sair daqui. Só correr. Corre, corre, corre. Ficar de boa. Ficar de boa aqui. Recuperar um pouco da vida. Calma aí, meninões. Será que eu ruxo nele? Ué, não foi pra cá? Ah, cara, que sacanagem. Eu ia ruxar em cima do cara ali, não foi? Cara, apesar que... Sei lá. Eu acho que eu ia morrer se eu ruxasse pra cima dele. Eu ia matar ele, só que depois eu ia morrer pros outros dois. Mas eu coloquei pro lado, coloquei pra baixo, cara. Pra descer. O amigão vai... Ih, faleceu. Faleceu ali. Deixa eu sair daqui. Sai, 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 sai. Tomar cuidado. Hum, peguei. Se eu tivesse mirado no primeiro ao invés de ter dado outro tiro, eu tinha acertado. A gente tá com quatro power cubes aqui. Tá interessante. Beleza, já tem o... Tranquilo. Já tem o super, que é o que a gente utiliza aqui a nossa paradinha, né? Mandar aqui, ó. Porque dá uma atrapalhada, né, cara? Ó o amigão querendo fazer a brincadeira aqui. Sai daqui, amigões. Sai daqui. Você vai de base. Meu, que ligeiro, cara. Deixa eu ver se eu consigo. Ah! Que mentira que não acertou, cara. Olha lá, ele ficou com 500 de vida, gente. Tá bom, meninão. Tá bom. Calma aí. Calma aí que a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. E o amigão aqui, o meninão do Clash 1 aqui, tá até embaçado, hein, meninão? Vou fazer isso aqui. Voltou ali um spike. Deixa eu pegar essa parada aqui. Bom demais. Ó, foram ali. Beleza. Ô. Sério, é rato. É pulguinha. É toda bagunça aqui, hein? Vem aqui, meninão. Vem aqui. Que isso? Não foge, não. Não foge, não. E o meninão tá lá em cima. Acho que tá contra o outro lá em cima e já era, né? Ah, não. É. Meu amigo, foi de base que eu nem vi o meninão, cara. Jurava que ele tava aqui. Jurava que ele tava aqui, o amigão. Só tomar cuidado, né, que o... O outro parou. Poderia ter ganho ali. Acho que ele desistiu. Aí parou. Parou. Tá bom. Eu que não ligo pra nada disso, mando aqui a carinha do gatinho. Bom demais. Bravo, brabo. Vamos jogar mais uma de Eve, beleza? Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha de Evezinha. Agora eu tô jogando com Sobreira. Sobreira, tá aqui. Meninão, brabo dos deuses. A gente tem... Não tem... Não tem uma... Uma caixinha se quer. O bom da Eve é isso aqui, né? Que a Eve vai passando. Eu quero ver se o maninho vai vir comigo, né? Ó, atravessa pro outro aqui. E aí, caramba. Vem pra cá, meninão. Vem pra cá, meninão. Vem pra cá. Ixi, tem dois aqui. Eu vou me lascar. Eu vou me lascar aqui. Ó, foi um. Beleza. Ele tá de super. Deixa eu colocar... Ih, não era pra ter feito isso. Porque agora eu vou precisar fugir dele. E não tenho... Oh, meu Deus do céu. Eita. Morreu por antecipação, amigão. Pra ficar esperto. Meu amigo. Nem precisava disso aí. Nem precisava. Era só ter segurado. Porque aí eu tenho como fugir dele, né? Ele tava de super. Facilei. É que eu queria, tipo, sei lá. Dar uma... Não que a Puguinha dê um jeito pra encurralar, mas eu queria dar uma encurralada. Vem aqui, o Gale. Gale. Ow. Errei a primeira, mas você vai ter a outra. Beleza. Cadê? Tem gente aqui? Tem aqui, ó. Você vai ver me puxar? Me puxa aí. Me puxa aí que eu vou fugir. Me puxa aí. Vai ter sacanagem, pô? Agora funcionou. Vou fugir certinho, pô. Tinha certinho ali. Deixa eu mandar aqui um... Minhas Puguinhas, né? Pra... Chamar quatro filhotinhos, ó. Enche aí. Chama logo quatro. Boa demais. Vem aqui, Edgar. Coloca o nóis, Edgar. E aí, Edgar. O que você vai fazer? E aí? Vem aqui, ó. Que isso, pô. Bom demais. Bom demais. Ficou bem legal. Bem legal a engrenagem mítica da nossa Eve, hein. Só que mais legal que ela é a da Amber, rapaziada. Eu tô utilizando o poder de estrela que ela consegue fazer duas poças. Então se liga só se eu conseguir fazer o que eu quero, né, rapaziada? Porque às vezes não dá. Às vezes você quer fazer. Você pensa assim. Tem tudo teorizado na sua mente. Vou fazer isso. Só que chega na hora da play. Na hora da play aí não dá. Por exemplo, esse Spike não tava pensando em fazer isso aqui. Acabar desse jeito. Vem aqui, ô Griff. Pega esse Griff, rapaziada. Pega esse Griff. Ficou com um de vida. Deixa eu fazer isso aqui. Tive que gastar um super em cima dele. Só pra levar, né. Porque é um power cube a mais. Então a eliminação conta bastante aqui, né. Deixa eu fechar esse lugarzinho aqui, ó. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Outra coisa, né. Tô utilizando aqui, ó. Se liga só. Vou encostar. Calma aí. Ah, meu Deus do céu. Aí. Ficou difícil, hein. Vem, Barley. Eu ia dar uma encostadinha ali porque eu carrego super, né. Enquanto eu tô encostadinho ali na poça. E aí, rapaziada. E aí. Ó esse Griff. Sai, Griff. Não, ô coach. Não, coachzeira. Não dá uma entregada, não, coachzeira. Deixa eu fazer isso aqui. Vou fechar um pouco o caminho pra gente, né. Calma, meninão. Calma, não vou assim com tanta sede ao pote. Beleza. A gente vai carregando super aqui de boa, né. O cara tá ali. Eu não vou atacar ele, óbvio. Porque se eu atacar, eu perco a minha poça. Deixa eu ficar de boa. Calma. Aqui é interessante quando você tem call. Você tá jogando em call com seus brothers. Porque aí você pode passar a informação, né. Então passa... Ah, meu... Mas por que ele foi rushar os dois, cara? Não entendi, cara. Sério mesmo, não entendi. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Agora passa aí. Fica aí. Ah, você vergonha esse, velho. Tá doido? Deixa eu vir pra cá. Aqui, ó. É muito controle, rapaziada. É muito controle. É muito controle. Tudo bem que eu não tô atirando, né. Mas, enfim. Nossa, cara. Agora começou até lagar, rapaziada. Ah, uma outra coisa, mano. Esse vídeo aqui, ele tá em 4K, né. Já tinha gravado alguns em 4K, mas... Eu quero testar com vocês aí. Pode ser que eu consiga... Ai, ai, ai. Não consegui. Pode ser que eu consiga trazer só vídeo em 4K pra vocês. E aí, só falta você, né, meninão? Não adianta puxar pra cima de mim, não. E que isso, menino? Bom demais, cara. Bom demais. Vamos jogar mais uma, vai? Vamos lá. Última partidinha de Amber. Vamos jogar agora com o Bolsonaro. Tá ok? Vamos lá. Vamos jogar com o tá ok aqui. Vamos ver o que que acontece. Ô, Bolsonaroão. Vamos lá, hein, meninão. Vem comigo, pô. E que isso? Vem que vem. Cadê? Deixa eu ver o que que a gente pode fazer aqui, ó. Já fechar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui também, né. Não utilizar o... Atrapalhar os caras, rapaziada. O negócio aqui é atrapalhar. Aí, ó. Eu vou colar aqui pertinho, ó. E começo a carregar meu Super, ó. Se liga só. Isso aqui é muito bom, mano. Muito bom. Aí carrega o Super. Calma, meninão. Calma. Ô, o meninão ali, ele eliminou alguém. Porque eu tô com 4 Power Cubs, né. Então ele eliminou alguém. Vem aqui, ó. Manda um aqui. Aí já fechou essa... Fechou essa porteira aqui. Porque o cara que vem aqui, ele já vem sabendo que ele vai ficar mais lento. Se meu teammate for um teammate razoavelmente inteligente, ele vai aproveitar muito a lentidão dos caras. Já faço aqui, ó. Fechar outra porteira, né. Olha lá. Olha lá. Ele aproveita. É isso aí, ó. É isso aí. A gente aproveita bastante ele. Eu só não posso atacar, né. Vou segurando de boa aqui. Só tomar cuidado. Opa. Calma. Calma, meninão. Vou segurar mais um Super aqui. Tá vindo por baixo, amigão? Carreguei o Super. Nem não. Nem não. Deixa eu mandar aqui em cima, que esses aqui estão em dois. Então a gente atrapalha mais os caras ali. Mas, ó. Tá bem fechadinho ali, ó. Bem fechado. Só tomar cuidado isso aqui. Tomar cuidado. Ué. Ai, caraca. Quase que ele me deu, né. Ele usou o acessório. O que que foi que é, cara? Aquele impulso ali que deu. Explodiu ali. O que que foi? Não entendi. Mas, enfim. Vamos lá. Carrego mais aqui, ó. Ó. Que da hora. Mano. A gente tá com quatro Power Cubs. Os caras tão com sete. Jogando de suporte tanque. E esses caras vão perder pra gente ainda. Comigo nem atacando, ó. Ai, pensei que ia ter que atacar aqui. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Sai fora. Aí a gente... Meu Deus do céu. Ó lá, ó lá, ó lá. Agora eu ataco. Vem aqui, ó. Muito bom, mano. Muito bom. É muito legal jogar isso aqui que é muito controle, velho. É muito controle. Muito controle. E aí? Ó aqui, ó. Bom demais. Bom demais. Ô. De boa, cara. De boa. Vocês viram que eu nem precisei atacar, né. O cara fez 23 mil de dano e eu fiz 15, né. Nem precisei atacar. Só jogando cadenciado e controlando ali as entradas, né. Tem mapas que são bem melhores pra fazer isso aqui. Mas esse mapa também é interessante. E eu curti bastante, cara. Já testou as engrenagens míticas da Amber e da Eve? Testa aí. São meio carinhas, mas vale a pena porque elas têm umas habilidades que dá pra você desequilibrar as partidas, beleza? É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abração. E nós estamos juntos. E é isso aí, meus amigões. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.